Caros amigos, como sempre, sejam muito bem-vindos ao Ateliê Can Roián. No vídeo de hoje, respondendo as perguntas que vocês enviam, nós vamos falar de cinco mitos que todo violinista iniciante ouve. Vale para viola, violoncelo, ou praticamente para qualquer instrumento, tá bom? Então a gente vai recebendo as perguntas e vai, vamos dizer assim, processando essas informações, né, que eu vou passar aqui para vocês, hein? Sempre houve alguns mitos, algumas coisas que vão enraizando. Bom, antes, né, como sempre, agradecimento por nos acompanharem, é um prazer tê-los nos acompanhando e recados rápidos, podem nos enviar instrumento para ajuste de onde estiverem. É só entrar em contato comigo através do WhatsApp, que está aqui na descrição. Este violino mesmo, que eu estou fazendo o ajuste aqui, foi enviado para ajuste. Estou finalizando ele, já já o músico vai receber um vídeo meu explicando o trabalho feito, e eu envio novamente, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar falando dessa primeira questão, né, que é um mito que todo violinista ouve. O primeiro, é só você comprar o violino e sair tocando. Quem já me acompanha aqui já ouviu falar várias vezes, não é assim. Quando um instrumento é fabricado, ele vem lá, um instrumento bem simples, não adianta, ele precisa, antes de você iniciar o estudo, passar por um processo de ajuste. O nosso conceito de ajuste, depois de muitos anos ajustando o instrumento, é um ajuste completo, é um ajuste profundo, é um ajuste bem definido, daqueles itens todos ajustados. Não adianta nada você ajustar uma parte do instrumento e não ajustar outra. Mas muita gente pode dizer assim, né, tá, mas eu já ouvi falar que tem um ajuste, mas quem está começando, imagina que é só pegar o instrumento e sair tocando. Por quê? Quando você compra um carro, é assim, você pega, põe em gasolina, sai o carro zero. Agora, muitos violinistas, iniciantes, violistas, estilistas, se surpreendem quando precisa ajustar o instrumento, ou seja, um instrumento novo de fábrica, de loja, não vem pronto o ajuste, tá bom? Então, é só comprar o violino e sair tocando. Primeiro mito que sempre a gente ouve. Aqui, falando do segundo mito, eu vou caminhar, eu vou transitar, né, eu vou gravitacionar, vamos dizer assim, entre as, entre questões técnicas e instrumentais, como eu fui professor muitos anos de violoncelo, e entre as questões de liuteria. Segunda questão, você vai evoluir sem estudar. Aqui é onde muitas pessoas erram. Acham que não, não, eu só sair tocando. Não, se você for se dedicar a qualquer atividade, qualquer atividade humana, você vai precisar estudar. Então, você vai precisar se dedicar, dedicar em tempo ao seu estudo, tá bom? Então, você vai conseguir aprender, mas você vai ter que se dedicar. Não tem conversa. Aquelas coisas de aprenda cinco anos de violino em uma aula, isso não existe, isso é impossível, tá? Todos os grandes violinistas passaram por isso. Então, segundo mito que todo violinista iniciante ouvia é esse, ah, não precisa estudar, eu vou abreviar, aqui tem um atalho. Não, o professor pode ser o melhor professor do mundo, você pode ter o melhor instrumento do mundo e ser o músico mais talentoso. De repente, vai saber, né, você tem mais talento que o Paganini, mas você vai precisar estudar. Não tem como, não tem conversa, tá bom? Então, segundo mito, não preciso estudar. Esse é o mito. Terceiro mito, ele é análogo à primeira questão. Não vale a pena ajustar um instrumento. A gente pode entrar por essa questão de vale a pena, mas eu vou transitar numa outra questão aqui. Um instrumento, um instrumento extremamente simples, não é o caso desse, mas imaginem, o músico não tem outra alternativa a não ser ajustar. Se você não ajustar, você não tem um violino. Ele precisa ser ajustado, precisa ser sonorizado, tá bom? Então, eu indico a sonorização como trabalho de ajuste do seu instrumento. Não vale a pena ajustar, você está no começo, isso é só mais adiante, você não vai perceber os ajustes, são todos mitos que a gente ouve. E esses mitos vão impedir você de conseguir aprender, vão impedir você de conseguir se tornar um violinista, tá bom? Ou qualquer instrumento que seja. Mas eu não vou perceber os ajustes. Mentira. Vai sim, sem dúvida. Quem não consegue perceber uma corda alta e uma corda baixa, quanto mais ajustado o instrumento está, mais fácil é. Mas tá bom. Quem disse para você, você não vai perceber os ajustes. Você pode perguntar o seguinte, eu vou perceber se o violino está afinado ou não? Bem provável que não, no começo. Então, por isso você pode tocar com o instrumento desafinado? Não. Então, a gente tem que ter um senso crítico para avaliar essas questões, né? Tá bom? Espero que estejam compreendendo. Outra pergunta que quem está iniciando sempre me faz, né? É esta quarta questão aqui que eu separei para vocês. Mas não posso comprar bons violinos porque eu estou iniciando. Uma coisa é, ah, eu não tenho como fazer esse investimento agora. Outra coisa. A gente esquece isso. E uma questão é, não, não, você está começando. Tem que ser um instrumento simples, obrigatoriamente. Tem que ser sem ajuste. Não. Você pode ter bons violinos desde o início, tá bom? Então, você pode ter bons violinos desde o início do seu estudo, sem problema nenhum, tá bom? E quinta questão. Sempre que você vai se perguntar, ah, eu preciso aprender tudo uma vez, eu tenho que aprender isso, isso e isso aqui, né? Vamos lá. Eu vou rapidamente, eu vou falar disso também nos nossos próximos vídeos. ocorre mais ou menos o seguinte, né? Aqui, eu tenho mais de mil vídeos aqui para vocês, de forma gratuita, para assistir quem quiser. E muitas das vezes, eu vejo que as pessoas falam, meu Deus, eu não vou conseguir assimilar isso, não tem como, tocar violino é muito difícil. Uma vez, uma pessoa comentou comigo, nossa, ainda bem que eu não toco violino, porque tem todo esse acervo de conhecimentos que precisa ter. Falei que instrumento você toca, ah, violão. É a mesma coisa, é a mesma coisa. É que muitas pessoas não se aprofundam. O boé, nem se fala. Então, essa questão cinco é, você não precisa aprender tudo de uma vez. Você não precisa assistir um vídeo meu de 30, 40, 50 minutos, uma hora, e assimilar todo esse conhecimento de uma vez. Hoje, ninguém mais compra enciclopédia, né? A gente usa outras ferramentas. Mas, eu ainda tenho, gosto, né? Eu sou um pouco saudoso. Então, tem uma enciclopédia Barça lá. E aí, imagina, eu comprei a enciclopédia, eu comprei a Barça. Como eu comprei ela, eu preciso saber tudo que está nela? É impossível, né? É impossível, talvez só quem tivesse uma memória absoluta, memória fotográfica. Quando você assiste um vídeo meu, você não precisa saber tudo o que está acontecendo. Esses vídeos eu coloco para vocês, para deixar eles aqui como uma forma de acervo. Então, se você precisa saber um conhecimento sobre vibração de instrumento, você vai lá e assiste, por exemplo, 19 coisas que podem trazer vibração para o seu instrumento. e tentar descobrir e assimilar. Mas, não é para decorar e não precisa assimilar tudo de uma vez. Então, essa questão 5, em resposta a algumas pessoas que têm colocado, mas não dá para assimilar. Não precisa. A questão 5 é, não precisa aprender tudo de uma vez. E nem consegue. É impossível. Por exemplo, um erudito, um polímata, quem conhece de diversos assuntos, esse indivíduo, ele levou anos, décadas, até que ele chegasse em uma maturidade intelectual. No seu aprendizado de qualquer instrumento, é a mesma coisa. Então, quem comenta, não precisa se preocupar. Pode aprender com tranquilidade, devagar, não precisa ter pressa. Tá bom? E espero que tenham gostado desse conteúdo. 5 mitos que a gente aprende. Recapitulando. Só comprar violino e sair tocando. Mito. Vou evoluir sem estudar. Mito. Tem que estudar. Não tem conversa. Tem que estudar. Tudo bem, eu não vou ser músico profissional, eu não preciso tocar 30 horas por dia. Mas você tem que estudar. Eu posso estudar um dia por semana. Ok, perfeito. Posso estudar uma vez a cada 15 dias. É o ideal, não. Perfeito, mas pode. Pode estudar. Mas você, sem esse estudo, não evolui em nada. Não vale a pena ajustar instrumento. Não precisa nem falar que isso é mito. Isso é maldade para as pessoas não evoluírem. Não posso comprar bons violinos porque eu sou iniciante. Nossa, que, pelo amor de Deus, eu nunca vi alguém falar assim, Não, você não pode usar esse carro porque você está aprendendo a dirigir. Compre um carro mais simples. Alguém já viu isso acontecer? Se isso acontecer, assim, é bem raro. Uma pessoa com a mente bem fechada para falar uma coisa dessa. E cinco, preciso aprender tudo de uma vez. Também é mito. Tudo isso que eu estou passando para vocês, vão aprendendo aos poucos. O vídeo está aqui. Esses vídeos só vão sair daqui se o YouTube decidir tirar. Se o YouTube um dia não existe, então está aqui. Está um acervo como você tem a sua enciclopédia lá. Precisou? Vai e pega. Tá bom? Espero que tenham gostado do conteúdo que eu preparei para vocês. Desejar. Obrigado por nos acompanhar.